Ai, 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 caralho, DJ Paulinho Ah, Infinite Paulinho Pode vem de frente, ah, pode vem de... Pode vem de... Pode vem de quadro Agora fodeu, o pitbull tá vacinado Agora fodeu, o pitbull tá vacinado Pode vem de frente, pode vem de quadro Pode vem de frente, pode vem de quadro Agora, agora, agora fodeu, o pitbull tá vacinado Pode vir de frente, pode vir de quatro Pode vir de quatro Agora, 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 fudeu Que tipo tá fascinado Pode vir de frente, pode vir de quatro Agora, 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 fudeu Que tipo tá fascinado Agora, agora, fudeu Que tipo tá fascinado Hoje passei no baile Passei a visão pra ela Quando tu me vê no baile Pode jogar na minha rap Pode passar a esfregar E roçosar com a perereca Pode passar a esfregar E roçosar com a perereca Pode passar a esfregar E roçosar com a perereca Dizê folia de novo Dizê folia de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Pode vir de frente Pode vir de quatro Pode vir de... Agora fudeu, o pitipo tá vacinado Pode vir de frente, pode vir de quatro Agora fudeu, o pitipo tá vacinado Agora fudeu, o pitipo tá vacinado Pode vir de frente, pode vir de quatro Agora fudeu, o pitipo tá vacinado Hoje pra se ver no baile passei a visão pra ela Quando tu me vê no baile pode jogar na minha rap Pode passar a esfregar e roçar com a perereca Pode passar a esfregar e roçar com a perereca Pode passar a esfregar e roçar com a perereca Pode passar a esfregar e roçar com a perereca DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?